Olá, eu sou o Marco Aurélio e este é o Skate na Cabeça, episódio 980, O Barulho da Cidade. Neste dia eu fui acordado bem cedo, porque o prédio aqui onde eu moro está em obras. Então, às 7h15 da manhã, começou um barulho ensurdecedor. Não somente não dava para dormir, mas como também não dava para ficar em casa. O barulho realmente era muito forte. Então, vamos andar de skate. E chegando aí, tinha um trabalhador cortando grama com o barulho do motor. Também insuportável. E aí, nesse local, também tem uns cachorros que ficam latindo. Caminhões, carros, motos. Motos roncando, sem o silenciador. Este é o problema das cidades. O problema da vida urbana. Muito barulho. E não é um barulho agradável, o barulho da natureza. Como, por exemplo, o barulho de uma suave queda d'água. O barulho de passarinhos. O barulho dos grilos à noite. Barulhos de cigarra. Barulhos que acalmam. Não. É realmente um barulho cansativo. É o ronco dos motores. São os cachorros que não param de latir. São os martelos. As furadeiras. É muito estressante. Isso explica por que o homem urbano sofre tanto de tensão nervosa. Não há dúvidas de que a vida urbana é muito mais saudável do que a vida na selva, no mato. Mas, é um preço que a gente paga. Que vontade de acordar no campo, numa casa de campo, ouvindo o cantar dos passarinhos. Ou até mesmo um galo cantando. O barulho da natureza, uma queda d'água, realmente não é fácil. Você quer fugir do barulho e pra onde você vai, tem um motor ligado, um carro correndo, um caminhão, uma moto. Gente fazendo obras, martelos, marretas, serras, furadeiras, pra todo lado. Até mais, minha gente. Tchau. 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 Tchau.